Muita paz a todos Nos tempos antigos convencionou-se em chamar a dificuldade humana pela expressão o pão que o diabo amassou No dialeto antigo, diabo provém de diabolo, ou seja, malfeitor e opositor que tem uma correlação com outra expressão também antiga chamada daemon que é justamente espírito Desta forma, a expressão foi transmitida de geração em geração modificando cada um ao sabor das épocas para representar a dificuldade que o homem estagia num plano de provas e expiações O espiritismo vem destruir o materialismo assim como o cristianismo veio para combater o paganismo Desta forma, modificamos a expressão o pão pelo que o diabo amassou pelo pão da dificuldade evolutiva onde, imersos na dificuldade, nós temos dois caminhos basilares o caminho do amor que envolva a renúncia, caridade e aceitação e o caminho da revolta que traz com ela, nos trilhos, a bagagem da culpa, do remorso e do destemperamento humano sendo assim, entregamos todos nós o nosso pão a Deus que saberá com certeza dar-nos a força necessária para enfrentar os muitos reveses da vida onde então não mais teremos na consciência a dificuldade como a porta fechada na psique mas sim como caminho à sublimação onde então passamos a aceitá-la trabalhar com nossas possibilidades e empregar os nossos esforços com sentimentos voltados ao amor o Cristo jamais comeu ou multiplicou o pão da dificuldade em apenas nos ensinou a carregarmos a nossa cruz e alimentarmos da maneira que o nosso organismo mental físico e espiritual seja capaz em suportar ninguém carrega uma cruz em peso maior que possa suportar suportando a nossa cruz elevamos-nos ao alto e de passinho em passinho congregaremos o fortalecimento a nossa evolução muita paz a todos Roberto e filho do amigo espiritual